Oi! Seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa! Nesse vídeo eu vou falar sobre o lançamento de sandálias da cantora Rihanna, né? Eu vou deixar também o link da loja da Gata Fofa na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha. Então, cola em mim, mas se inscreve no canal antes, meu amor! Te amo! Pois é, Rihanna lançou uma coleção de sandálias que está causando, o nome da sua grife é Faith, sucesso, uma sandália de salto alto com amarração, né? Até o joelho, né? Kim Kardashian já desfila com uma, veja! Elas são muito confundidas com as sandálias gladiadoras, mas não se enganem, né? As sandálias de amarração têm características próprias, né? São muito delicadas, a sandália de amarração, que lá fora recebe o nome de L'Ancian, porque existe em diversos bandeiros, desde aqueles usados na rola antiga, até os que, com o passar dos anos, ganharam alguns detalhes específicos e deixaram mais próxima da versão que conhecemos hoje em dia. Como a amarração, né? Esse laço, né? Essa característica principal de sandália, mas também que ele transpasse no calçado, como o salto, a altura, nas tiras, o solado, são diferentes, né? Mas o sucesso atual, acho que são amarrados até a altura do joelho, né? Por isso, é muito comum encontrarmos diferentes tipos de sandálias de amarração, desde as que seguem a linha upper boot, né? Até com meia pata, com tiras até a altura dos joelhos, em saltos quadrados, rasteiras. Além disso, vale lembrar que esse tipo de sandália não combina muito com ambientes de trabalho, tá? Mais formais, né? Como escritórios, né? De advocacia, por exemplo, né? Elas são modelos ideais, né? Para baladas e bazinhos, é o ideal. Quem vai usar a sandália, né? De amarração com partes de baixo mais curtas, né? Que deixam a perna, a amostra, deve ficar atenta à silhueta, né? Nesse caso, ela fica ainda mais em evidência. E é aconselhável que alguns cuidados sejam tomados antes de escolher um modelo, né? Que será usado em relação à estatura, né? Apesar das mais altas serem beneficiadas com o seu uso, né? Já que esse tipo de sandália tende a achar a silhueta. As baixinhas também podem usar e abusar desse tipo de calçado. Nesse caso, convém, né? Optar por um tom que não tenha muito contraste com a cor da pele. Se o caso, no entanto, for de sandálias longas, né? Que evidenciam ainda mais a parte da abaixo do corpo. O ideal é que as mulheres com perna bem grossa, né? Tomem cuidado, né? Já que essa sandália pode deixar a batada da perna com a aparência ainda mais grossa, né? Agora, se você, do contrário, né? Se são aquelas que têm a perna bem fina, né? Aí, a dica, né? Ótimo esse calçado para ajudar a disfarçá-las. Então, fica a dica. Esse tipo de sandália pode ser o ponto principal do look. Porque chama a atenção, né? E tem um design interessante, né? Quando usada por uma calça, que a esconda, se tornará uma sandália normal. Apesar dessa ser uma dica, né? Indispensável da combinação de sandália e amarração com calça. Se, né? O que você quer é destacar na produção a sandália, vale o vestir em uma calça skin, né? Que ajuda a deixá-la ainda mais em evidência. Quando você der, fugir desse visual achatado, né? Que calçado pode transmitir, para optar por uma sandália e calça da mesma cor que vai espaçar. O diferencial do look é a sandália que dá um ar despojado sensual. Se fosse usado esse mesmo look com um escarpão preto, né? Conseguiríamos, né? Um visual levemente, né? Sofisticado. Essa dica também pode ser aplicada, né? Um look com vestido, né? Por exemplo, com vestido básico, né? A sandália acaba ganhando mais destaque no visual. Mas se o vestido tivesse, por exemplo, muitos detalhes, né? Ou fosse muito colorido, o ideal seria optar por uma sandália mais discreta. Já que a sandália de amarração está em alta, né? Não podem deixar de falar com a sandália de amarração. Com corda, né? A sandália de corda é confortável, prática e versátil. Isso porque você pode utilizá-la para o trabalho, né? Passeio ao ar livre, até mesmo festas, né? O modelo transparente na parte do peito e do pé, estilo plataforma branca, né? Está sendo um sucesso. Você encontra na loja da Gata Fofa, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhada. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Tem mais que contar aquele joinha. Tem mais que se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. O que é isso?